E aí galera do mal, tudo tranquilo com vocês? Hoje o vídeo é para ajudar quem quer otimizar sua skill e não sabe por onde começar. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar aquele like porque ajuda muito o nosso trabalho e siga a gente nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição, então bora para o vídeo. Lembre-se que para a compra de produtos de parceiros Redragon, Gandia, St. Degris e Pepe você pode utilizar o cupom exclusivo do Pipocatec nas lojas oficiais. Confira os links na descrição. Primeiramente sabemos que o mercado de mouses é gigantesco, tendo inúmeras variações de sensores, shape, switches, peso, botões, DPI e claro, o RGB. E que toda essa variedade dificulta muito na hora da escolha. Vamos começar primeiramente explicando um pouco de tudo para que com essas informações você consiga escolher um ótimo mouse e que se adeque a sua mão e suas preferências para o seu estilo de jogo. Na hora de sua pesquisa, o mais comum é encontrar mouses com estilo padrão que possui dois botões em alguma das laterais ou até mesmo dos dois lados. Onde que os dois botões laterais são mais do que o suficiente para a maioria dos jogos. Porém, você pode tirar mais proveito de certos games com mais botões dependendo do que você joga. No meu caso, eu gosto de manter os dois botões na lateral para a arma secundária e a arma de corpo a corpo. Agora, dois pontos importantes antes de começar. Preciso falar de alguns tipos de pegadas de mouse e que o tamanho de sua mão também é um grande ponto decisivo na escolha. Para medir o tamanho de sua mão, você pode usar uma trena ou uma régua e com as medidas de comprimento e largura, você vai procurar mouses que preenchem pelo menos 60% de sua mão. Não que seja uma regra obrigatória, tá? Na verdade, é mais uma recomendação para que você encontre equilíbrio e conforto no mouse e que isso também vai variar pelo seu gosto. Já nos estilos de pegadas que temos, a mais comum é a palme, onde você descansa inteiramente sua mão em cima do mouse. A segunda é a claw, que mantém de forma arcada os dedos como literalmente fosse uma garra e que pode existir uma variação como claw palm, que se utiliza uma porção ou total da palma da mão, contraindo os dedos como uma garra também. E por último, temos a fingertip, que é a utilização apenas das pontas dos dedos sem encostar em nenhuma outra parte da mão ao se utilizar o mouse. Agora que está tudo explicado, vamos voltar para os shapes dos mouses. No shape temos algumas variações como o tamanho da parte traseira e o tamanho geral do mouse. Nesse caso, recomendo que verifique sua pegada primeiro e o tamanho da sua mão, pois mouses muito pequenos para mãos grandes vão ser um problema na hora de segurar, e vice-versa. Já em relação à pegada, mouses com uma traseira maior costumam pesar mais e eles são mais recomendados para as pegadas palm ou claw, e mouses com um tamanho menor em geral e com uma traseira menor costumam ser mais leves, e vão se adequar melhor para fingertip e claw. Mas em alguns casos, tudo depende do que você preferir. Na maioria das vezes, basta você dar aquele tempinho até se acostumar. Em relação ao DPI, é comum achar que quanto mais DPI o mouse tem, melhor ele é, só que na verdade o oposto. Se o sensor não for muito bom, um DPI mais alto vai piorar o rastreio e vai deixar o frame rate do seu mouse instável. Portanto, o mais comum de se ver nos profissionais é a utilização de 400 a 800 DPI, podendo ter algumas pessoas nesse cenário usando um pouco mais do que isso. Partindo agora para os sensores, boa parte do mercado está utilizando boas marcas como PixArt, Avago, Sunplus e a Logitech faz sua própria linha de sensores. Portanto, na hora de escolher, procure sensores destas marcas e veja quais modelos os mouses usam para dar aquela comparada. Mas pesquise também pelo modelo específico do sensor que o mouse que você está interessado utiliza, pois essas marcas também possuem sensores voltados a mouse de escritório. E por último, os switches, tendo suas variações por óptico e mecânico, sendo que no caso do óptico, a ativação é feita por um sensor infravermelho que envia um sinal para a placa para executar o clique, ao invés das convencionais alavancas metálicas dos mecânicos, o que faz com que os ópticos sejam a melhor opção por serem imunes aos famosos problemas de double-click. E por isso, alguns dos melhores mouses do mercado estão utilizando esse tipo de switch, como o Razer Viper e o Red Dragon King Cobra, por exemplo. Quanto ao peso, também é muito importante se atentar a essa característica, porque às vezes você pode achar um mouse que é muito confortável, mas o peso dele pode estragar a sua experiência. E por último, o RGB, tendo inúmeras opções de cores e também o fator de quão chamativo ele pode ser no mouse para dar aquela combinada com o setup, mas isso já é uma questão de gosto e realmente fica a seu critério. Agora que expliquei os pontos básicos, vamos mostrar alguns mouses para diferentes gêneros de games sem necessariamente se prender a um único jeito. Para a galera que gosta de FPS, algo como o Red Dragon Storm Elite, que analisamos bem recentemente aqui no canal, seria uma boa ideia do que escolher para esse propósito. Com o shape ergonômico para usuários destros e com uma pegada bem universal, esse é um mouse que dificilmente o usuário não vai conseguir se acostumar. E o mesmo serve para o Cobra e o King Cobra, que são seus irmãos. Além disso, no caso do Storm Elite, com um peso relativamente baixo e um cabo de ótima qualidade, além de seu sensor excelente, que é um PixArt PMW3389, e que é um dos melhores sensores do mercado atualmente, ele acaba sendo uma boa para a galera que gosta de dar aquelas remadas. Agora para os amantes de MOBA, eu tenho um mouse com alguns botões extras totalmente configuráveis que podem ser de grande utilidade nas Fights, que é o Logitech G402, com um shape mais ergonômico para a pegada palm, devido a parte traseira do shape ser bem comprida. Mas nesse caso, estou usando ele apenas para ilustrar uma ideia dos detalhes que você deveria procurar, já que ele infelizmente saiu de linha. Quanto às características, o sensor dele é um Avago AM010, e é utilizado também nos modelos G100S e G302. E quanto ao seu peso, ele é um mouse relativamente pesado, com seus 108 gramas. E agora nos gêneros de MMORPG, podemos focar tanto em mouses com dois botões nas laterais, quanto em modelos com mais botões extras, como o G402, que mostrei agora há pouco. Ou então, aqueles que têm sua parte lateral com 12 ou 16 botões totalmente configuráveis. Em minha experiência de 8 anos jogando World of Warcraft como Warlock, sempre joguei com mouses com apenas dois botões na lateral. E uma das coisas que eu focava era conforto, pois praticamente jogar MMORPG, precisa se dedicar muitas horas seguidas para se destacar no game. Portanto, uma das opções que pensei foi o Logitech G603, que para quem tem mãos maiores costuma ser super confortável e é wireless, com seu peso de 89 gramas sem contar as duas pilhas AA, que pode deixá-lo ligeiramente pesado. Porém, isso não será um problema, por causa que MMOs não exigem aquele flick ou remadas como os jogos de FPS. O DPI do G603 pode virar de 200 até 12 mil, e o terceiro utilizado é o Hero, que é de altíssima performance sendo equivalente ao PixArt PMW 3360, mas que consome pouca energia. E por isso a Logitech garante 500 horas de uso em seu desempenho máximo, ou até meses no modo econômico, que também apresenta um bom desempenho. Agora, se realmente deseja um mouse com mais botões para esse propósito, uma boa indicação seria o Razer Naga Pro. E apenas uma observação, não é porque o mouse tem muitos botões ou poucos, que ele não seja para FPS ou outro gênero. Por exemplo, em um Battle Royale que existem vários itens de curas, armas e até permite construir plataforma como no Fortnite, onde você precisa fazer praticamente tudo rápido. Caso você esteja em uma fight, tudo isso pode ser configurado nos demais botões que o mouse possa ter. E nessa parte, use a imaginação e dê um tempinho para se acostumar aos poucos. E antes de finalizar o vídeo, perguntinha, qual mouse vocês usam e para qual jogo? É praticamente isso, pessoal. Espero que estas dicas ajudem vocês a escolher um bom mouse no futuro. Agora vou deixar vocês com o meu cordial adeus, e não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, deixem o like caso tenha gostado, e também deixem um comentário para interagir com a gente, pois estarei lendo e respondendo em alguns dos comentários. Então, vejo vocês no próximo vídeo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho